A polícia busca pelo criminoso que matou um homem de 39 anos na saída de uma igreja em Hortolândia. O bandido queria a moto da vítima. Luvas de atendimento médico, faixas de isolamento, marcas que ainda eram vistas nesta quarta-feira na calçada da Igreja Evangelica Congregação Cristã, no bairro Jardim Nova América, em Hortolândia. O local foi cena de um crime. Depois do culto que era realizado na última terça-feira, um dos fiéis que saía por esse portão para pegar a moto que estava estacionada aqui na rua, foi surpreendido por dois assaltantes que tentaram roubar o veículo e pediram a chave. A vítima se negou a entregar e acabou sendo baleada. Carlos Alberto Vieira, de 39 anos, foi atingido no tórax. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros e foi encaminhado para o Hospital Mário Covas, mas não resistiu. Na rua Pacata, em Hortolândia, nenhum morador quis comentar o caso. A igreja estava fechada nesta quarta-feira. O caso foi registrado como homicídio, mas durante as investigações da Polícia Civil, pode ser caracterizado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. O principal objetivo agora é identificar os dois suspeitos que conseguiram fugir sem levar nada.